No próximo dia 7 de setembro comemora-se 199 anos da independência do Brasil e durante todo esse tempo os brasileiros sempre buscam os seus direitos constitucionais e no próximo dia 7 agora acontecerá o movimento verde e amarelo. Para falar mais sobre esse assunto eu converso com o Cairo. Cairo, como é que está a organização desse movimento, principalmente aqui em nossa cidade de Pontes e Lacerda? Opa, boa tarde. O movimento acontecerá dia 7 de setembro, às 8 da manhã, saída do Posto Verdão, horário de concentração às 8 da manhã. E é um movimento, mas quem vai estar lá dia 7? Vai estar a família brasileira, vai estar a classe produtora desse país, do nosso país, do Brasil. E assim, queremos dar o grito pela liberdade. Então isso aí é o grito pela liberdade, pela nossa liberdade, para a gente ser livre, por uma democracia de verdade. Então vamos gritar agora pela nossa liberdade, para amanhã nós não teremos esse direito se a gente não gritar agora. Então é dia 7, pessoal. Vamos nos ajudar, vamos fazer uma movimentação bacana e aqui do Posto Verdão, às 8 da manhã. As pessoas que queiram participar desse movimento, o que elas devem fazer? As pessoas que quiserem participar, é livre. Você sendo brasileiro, patriota, você pode estar vindo aqui no Posto Verdão, a partir das 8 da manhã. Não precisa procurar ninguém, não precisa nada. É um movimento livre, é para todos os brasileiros. E esse é um movimento que vai ter em todo o Brasil. E aí a gente também quer mostrar a força de Pontes e Lacerda, a participação de Pontes e Lacerda nesse movimento. O movimento verde e amarelo acontecerá somente em Pontes e Lacerda, ou existe alguma caravana aqui da nossa região que está indo para outras regiões do país participar também? Você tem essa informação? Olha, vai existir também esse movimento em Brasília. Tem gente daqui de Pontes e Lacerda também que vai para Brasília, né? Tem gente da Redondeza que vai para Brasília, mas aquelas pessoas que não foram, que não puderem sair, a gente vai fazer aqui um movimento local também. E aí incluindo também a região, o pessoal de Vila Bela, o pessoal de Conquista do Oeste, Jauru, né? O pessoal que quiserem participar. A gente está com um grupo de pessoas de Vila Bela, que está para vir uma caravana de Vila Bela, né? Que Pontes e Lacerda também representam a região. E a gente vai fazer esse movimento aí em prol do voto impresso, em prol da nossa liberdade. E o pessoal da região também irá participar. O que você espera desse movimento após a realização? Rapaz, eu espero que a gente consiga aquilo que a gente busca, né? Eu espero que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Porque se a gente quer uma coisa, o povo quer o todo poder humano do povo. Então eu espero que o povo brasileiro tenha essa vitória. E ainda falando sobre o movimento Verde Amarelo, do próximo dia 7 de setembro, eu converso com o Rondinei Sela sobre a expectativa da caravana que estará indo para Brasília também participar desse movimento. Como é que está sendo a preparação, a adesão das pessoas que estão querendo ir? Tem bastante gente que já estão acampadas lá em Brasília. O pessoal daqui de Pontes e Lacerda mesmo. Está saindo ônibus daqui para lá. Já está tudo organizado. Vai sair dia 6 para no dia 7. A gente está lá participando, todo mundo em prol do Brasil. Quantos ônibus? Rapaz, eu não sei o total de ônibus. Da outra vez saiu dois ônibus daqui de Pontes e Lacerda. Não estou sabendo a quantidade. Mas tem vaga ainda para quem quiser participar. Quem quiser participar desse movimento, ainda dá tempo de... Dá tempo. É só procurar o Sindicato Rural, que lá você conversa com a Shirley e ela organiza a sua ida para lá.